Música Você é meu amigo de fé, meu irmão camarada Amigo de tantos caminhos, de tanta jornada Cabeça de homem, mas o coração de menino Aquele que está do meu lado em qualquer caminhada Me lembro de todas as lutas, meu bom companheiro Você tantas vezes provou que é um grande guerreiro O seu coração é uma casa de portas abertas Amigo você, mas certo das horas incertas Então, feliz aniversário, meu irmão E todo o coração aí do Japão Eu e os filhos e esposa Pra você e toda a nossa família Muita felicidade, amor e paz As vezes certos momentos da vida Em que precisamos de alguém pra ajudar na saída A sua palavra de força, de fé e de carinho Me dá a certeza de que eu nunca estive sozinho Você é meu amigo de fé, meu irmão camarada Sorriso e abraço festivo na minha chegada Tá demorando, né? Você que me diz o verdade com frases abertas Amigo você, é mais certo das horas incertas Muito feliz por ter o seu dia Não preciso nem dizer Tudo isso que eu lhe digo Mas é muito bom saber Que você tem um grande amigo Mas é muito bom saber Aí o coração não aguenta, velho Mas é muito bom saber Que você tem Que você é meu amigo, meu irmão Obrigado, beijão Te amo, cara